Para de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Ontem chegou a notícia que ninguém queria ouvir, mas pelo menos sem os requintes de crueldade que seriam de uma morte sufocante, solitária, lenta, penosa. Aparentemente, os ocupantes daquele veículo submersível morreram quase que instantaneamente. E provavelmente o fundo do mar será o túmulo dessas pessoas, né Barão? Bom dia pra você. Fala Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. Exatamente isso, né? Foi uma implosão confirmada depois que aquele robozinho que a gente contou ontem, logo cedo, aqui na Band News FM, né? Chegou até o fundo do mar, perto da região onde estavam os escombros ali do Titanic e aí conseguiu identificar alguns detritos desse submersível da empresa Ocean Gate. Pelo menos cinco peças foram identificadas daquele aparelho que estava levando as pessoas para dar um passeio, teoricamente, ali perto do Titanic, mas isso nem chegou a acontecer. Dois detalhes, Megali, que depois acabaram sendo revelados. Primeiro, que a marinha americana, no dia em que o submersível acabou descendo, né? Eles são levados até perto do Titanic por um barco e aí ele começa a descer. No mesmo dia, no domingo mesmo, a marinha americana acabou identificando uma explosão pelos sonares superpotentes que eles têm, que estão ali para identificar, por exemplo, a chegada de algum submarino aqui em território americano. Então, no próprio domingo, eles já tinham esse registro, mas é evidente que eles não podiam anunciar isso até que alguma certificação ocorresse para ter certeza que, de fato, a explosão foi motivada pela... a implosão, na verdade, o barulho, né? Foi motivado pela implosão no submersível. E a segunda informação, Megali, é que saíram mais detalhes do documento que esses aventureiros, na verdade, assinam para poder entrar nesse submersível. O documento é impressionante, tem detalhes, assim, muito claros. O documento destaca, por exemplo, que a embarcação é feita de uma forma experimental. Diz que não foi aprovada, não tem nenhum certificado por nenhum órgão regulador e pode ser construída com materiais que não foram amplamente utilizados em submersíveis ocupados por humanos. Ou seja, o documento que as pessoas assinaram é muito claro, dizendo que se trata de algo absolutamente experimental e que pode, sim, no final das contas, ter consequência trágica como a morte deles. Claro que ninguém imaginava que isso fosse acontecer, não foi nenhuma ação suicida. É a terceira vez que esse submersível estava tentando ali chegar perto do Titanic. Mas, infelizmente, terminou dessa forma trágica com os cinco ocupantes mortos, inclusive o dono da empresa da Ocean Gate. Enfim, são os riscos que a gente corre, né? Você vai fazer um turismo extremo. Não é que você está indo para um acampamento em que, se o carro atolar, alguém pode te retirar, um jipe vai lá te salvar. Está indo para as profundezas, as profundezas do oceano. Isso envolve riscos, né? Ainda assim, ontem vocês abordaram isso e aí na internet eu fiquei muito, muito chocada depois da localização dos destroços, da falta de respeito das pessoas, né? Com essas vítimas, são vítimas. Isso não coloca essas vítimas como mais vítimas ou, sei lá, mais importantes do que outras pessoas que morrem no mar, como... E aí muita gente está falando, tentando comparar, né, Barão, as vítimas de naufrágios, de imigrantes, de refugiados que estão fugindo. Uma coisa não elimina a outra, né? Porque a gente teve um acidente gravíssimo essa semana, né? Que 300 pessoas morreram. E claro que a gente noticia isso também. Agora, esse fato não deve justificar qualquer falta de respeito com essas vítimas, que são vítimas também, né? E as pessoas, Barão, comentam sobre esse fato na internet como se nada fosse, né? Como se fosse um passeio, como se eles tivessem, sei lá, tropeçado numa calçada. Então aí, não, essas pessoas morreram de forma trágica dentro de um veículo no fundo do mar, né? As pessoas precisam entender que isso gera curiosidade. Por isso o peso jornalístico. É o que a Carla disse. Se esses cinco milionários estivessem dentro de um carro e morrido num acidente rodoviário no interior dos Estados Unidos, isso seria uma nota de rodapé. Agora, eles estavam num veículo que visita o navio mais conhecido do mundo, aquele que nem Deus poderia afundar e um iceberg afundou, né? Que gerou, inclusive, filme de Hollywood, muita curiosidade, muitas obras. Então, tem vários elementos aí que atraem mesmo a curiosidade das pessoas. Não tem a ver com o fato de serem bilionários. A vida deles vale mais. Não é isso? Não, vale mais ou vale menos, né? Porque tem gente que coloca dessa forma também. Ai, são bilionários. Eles foram lá, eles buscaram por isso. Gente, essas pessoas morreram, né? Respeito é o mesmo. A gente é espírito de porco, mas chegar, isso não dá. É a inversão das coisas, porque é vítima. Ponto.